Neste domingo, no CMC TV em destaque, veja como foi a comemoração do aniversário de 11 anos do jornal impresso do Correio da Manhã Canadá e 6 anos da CMC TV. A festa em Mississauga reuniu centenas de pessoas e houve muita diversão para a comunidade luso-canadiana. É domingo, a partir das 9 da manhã, na Siri TV. CMC TV, o canal do Correio da Manhã aqui no Canadá. Programação canadiana em português para você ficar bem informado sobre as notícias da sua região. Arte, bem-estar e utilidade pública num canal ao serviço da comunidade. Programas em direto de Portugal e um jornal canadiano diário que fala a sua língua. Informação e entretenimento 24 horas por dia na sua televisão. Adquira já! Legenda por Sônia Ruberti